salve galerinha do youtube e bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui com o assembly do zx spectrum e dessa vez a gente vai estar fazendo um sprite vamos estar criando nossos personagens aí belezinha vamos colocar aqui o nosso código no endereço 30.000 e a gente vai utilizar uma função aqui bem útil ela vai limpar a screen e já preparar ela com o modo 2 já inicia na screen 2 e hexadecimal taf beleza a gente vai estar trabalhando aqui com utgs o que que é isso aqui a gente tem a tabela dos caracteres que estão na memória do zx belezinha todos os caracteres aí números tudo mais tem esses símbolos que a gente vai utilizar mais frente e tem essas aqui que são utgs são caracteres que a gente pode estar reconfigurando ou seja nós vamos desenhar os nossos sprites aqui de 8 por 8 em cada uma dessas posições a gente vai ter aí todas essas posições para criar os nossos sprites beleza elas estão aqui no endereço 90 de 90 até 9a hexadecimal de a até u beleza join a gente vai trabalhar com isso vamos criar uma variável que vai apontar aqui para esses objetos chamar aqui de ptr udg beleza vou colocar aqui o endereço é igual a 23 675 e a função que vai imprimir ele para gente chamar aqui de prints vai ser igual ao endereço 8252 belezinha vamos criar aqui o nosso game loop para gente poder estar controlando o personagem mantendo ele aí na tela aqui finaliza saltando para o próprio loop vai ficar repetindo o que está aqui dentro eu já vou chamar uma função que eu vou criar que vai exibir o personagem para gente os nossos sprites vou chamar aqui de draw vou criá-la aqui embaixo e a primeira coisa que a gente vai fazer é guardar o conteúdo dos dados dos dados do nosso personagem em hl vou criar essa label aqui embaixo fig data os dados aí da nossa figura e a gente vai utilizar o primeiro dg que a letra a belezinha o endereço dela aqui 90 beleza a gente vai criar o personagem que nem a gente fez no msx ao invés de data byte a gente pode utilizar o death byte que é a mesma coisa não sei qual é a diferença vou colocar aqui com o binário a gente pode também colocar um sinal de porcento e colocar os números binários depois funciona do mesmo jeito aqui eu vou colocar tudo um os primeiros ali como zero e a gente vai formar um box lezinha jóia jóia aqui pode ser com b né que binário também do mesmo jeito data byte porque são oito bits oito valores de uns ou zeros e beleza aqui em cima a gente vai estar passando esses dados do nosso personagem para o ponteiro da udg ok o endereço de memória além hl ok colocar aqui como comentário e vamos continuar agora a gente tem que passar as propriedades que nem a gente fez no msx vou chamar aqui de atributo vou passar ele para de é que vou criar aqui embaixo logo na sequência também vou estar definindo um conjunto de dados e os primeiros dados vão ser o seguinte isso aqui é um comando e vai dizer que o próximo byte que vai vir vai ser para controlar as posições x e y colocar aqui como comentário código dos controles 22 depois eu vou mostrar a tabelinha com esses valores aí beleza do mesmo jeito que o msx a primeiro é a posição y depois a posição x colocar aqui com zero e com dez depois o controle para as cores eu vou colocar aqui na cor preta o próximo é as cores do background e 17 a cor de fundo de fundo do valor do personagem vou colocar aqui a cor verde valor 4 mas eu vou por uma listinha aí e o próximo vai ser o flash se vai ficar piscando não tem esse efeito na verdade ele troca a cor de fundo com a cor do personagem e a gente vai ver ele piscando né como se fosse um link valor 18 se eu colocar um ela tá ativado se eu colocar zero ela tá desativado e achar aqui com 0 e também a gente vai por controle para o brilho basicamente vai ficar a mesma coisa que um pouco mais escuro um pouco mais clara beleza beleza número 19 1 tá ativado 0 tá desativado e por último a identificação da nossa odg no caso aqui a nossa é o a tem valor no caso aqui é um 44 e é isso aqui os atributos do nosso personagem nosso nosso sprite arrumei aqui bom agora para testar para imprimir isso nós vamos utilizar o nosso brinches ok em cima o endereço vamos testar para ver manda missy já já apareceu nosso personagem nosso box na cor preta só que ele deixou esse rastro aqui né porque eu tenho que indicar que os sprites acabaram depois a gente vai fazer isso ele preencheu ali com valores qualquer ali beleza bom vamos fazer alguns testes aqui eu vou mudar a posição vou colocar todo mundo em 0 a primeira linha primeira coluna vou trocar a cor pela cor vermelha ao invés de preto que ser vermelho e vamos fazer um teste pra ver joia joia aí o nosso objeto na cor vermelha bacana deixa eu fazer um desenho aqui a gente está se familiarizando cana é isso aí só colocar um buraco só pra pra gente entender testando tá ali ó fundo na cor verde joia é isso aí bom vamos corrigir esse problema aí dos caracteres aleatórios eu vou colocar um final aqui para o nosso atributo atributo end igual ao dólar esse código aqui ele já faz a finalização agora eu vou colocar como parâmetro o bc o atributo do fim menos o começo do nosso personagem então ele vai fazer o cálculo pra gente vai exibir e vai parar quando terminar o desenho vamos testar pra ver joia joia ficou só o objeto beleza bacana né bom vamos fazer alguns testes aqui vou tirar o brilho pra ver se muda alguma coisa parece que ficou um pouquinho mais claro dá pra notar melhor quando põe um do lado do outro eu vou ativar agora o blink o flash ele vai ficar piscando na verdade ele está trocando a cor de fundo com a cor do personagem e vice-versa beleza bacana bom eu vou colocar aqui uma tabela com a maioria dos atributos os que a gente está usando e mais alguns começando aqui com o off ele vai ligar ou desligar alguma coisa que é praticamente uma constante se está ativado ou não o próximo aqui é a cor preta cor 0 e a cor azul é o número 1 a cor vermelha é o número 2 a cor magenta é o número 3 o green que é o verde é o número 4 a gente tem o cyan que é o número 5 o amarelo o amarelo 6 white 7 e é isso aí belezinha agora eu vou colocar os controles tem que pôr eles pra poder ativar as cores então o ink 16 nome aqui o pessoal que escolhe deixa eu colocar aqui controle da cor o controle da cor de fundo que é o background dezessete o controle do flash do blink deixa eu arrumar aqui dezoito o controle do brilho bright dezenove e o controle das nossas teclas vou chamar aqui de case 22 belezinha por fim a gente vai colocar as udgs é o código de todas aqui do a b c d e f g h o i tá ali 44 45 46 tudo na ordem tudo na sequência deixa eu colocar todos aqui depois a gente vai fazer um esquema belezinha i j k l m n o p q s t u e v é o que tá lá na nossa tabela dá uma olhadinha na tabela beleza vai até o u que é o t já é joia temos aí a nossa lista de atributos deixa eu colocar aqui primeiro vão ser as quisas vai para a esquerda e para a direita a cor do personagem o ink vou colocar aqui o vermelho a cor do background vou colocar aqui o verde se vai piscar ou não o flash vou colocar ligado o brilho também vou deixar ligado o bright e a nossa udg udga que é a nossa primeira depois a gente vai utilizar outras vamos testar para ver se funciona agora com as nossas constantes joia joia bacana beleza essas aqui são as nossas definições eu vou criar mais um personagem vou mostrar que é simples para fazer mais um eu só copio e colo e aqui eu mudo a posição x deles para eles não nascer um em cima do outro vou trocar a cor também vou colocar azul blue vou tirar aqui o flash não vai mais piscar e é isso ele já vai fazer o cálculo do fim da nossa string vamos testar para ver joia joia já está aí um azul sem blink e o outro vermelho e verde piscando bacana está fácil e olha o que a gente está fazendo em assemble vamos continuar vamos criar um personagem aqui fazer um desenho colocar uma musiquinha para o pessoal observar e aí o que a gente está fazendo jóia jóia vamos testar agora aí nosso personagem os dois né bacana esse aqui é o personagem do medic miner bom que mais a gente vai fazer aqui vamos pintar o nosso cenário utilizar a função que a gente criou no tutorial passado só que a gente vai refazer ela vai ser um pouco diferente chamar ela aqui vai ser o clearfield vai limpar o campo aqui embaixo só que dessa vez ela vai limpar o campo na cor escolhida ok vai ser um clear color eu vou marcar aqui que o registrador C é que vai escolher a cor belezinha ele vai ser o nosso parâmetro beleza bom eu vou contar quatro vezes vou passar o igual a 4 vou colocar o endereço dos nossos quadradinhos que vai pintar nosso plano de fundo e vou preencher o fundo com todos esses quadradinhos na cor que eu quero eu vou ter que fazer dois laços né porque passa de 255 beleza o primeiro laço vai contar quatro vezes o segundo vai contar 192 vezes dessa forma aí a gente preenche a tela eu vou passar a cor para o nosso HL dos nossos box que vai ser a letra C belezinha dj não usei quanto ele não for zero ele vai ficar contando depois ele vai lá para cima o A vai contar quatro vezes na quarta ele sai não vou colocar esse essa label aqui vou finalizar com return quando for zero ele sai belezinha e aí nosso cenário tá tudo pintado vamos testar para a gente ver assim eu tenho que enviar o parâmetro né agora é a letra C aqui eu carrego com a cor que eu quero no caso vou escolher a cor preta mesmo zero vamos testar nosso fundo aí na cor preta já é jóia funcionando aí beleza é nosso personagem então a gente vai passar o fundo dele com a cor preta também vai ficar só o personagem uma espécie de máscara aí vou trocar aqui o green pelo black mesma coisa de baixo vamos testar já é jóia aí um azul e outro vermelho beleza vamos fazer o seguinte vou colocar a posição dele em 10 10 ele ficar mais no centro a mesma coisa para o de baixo ao invés de 10 10 eu vou colocar 11 10 ele vai ficar um Sprite para baixo eu quero montar um Sprite maior um Sprite de 16 por 16 esse é de 8 por 8 beleza beleza belezinha ó um em cima o outro embaixo deixa eu tirar esse flash aqui deixa eu tirar esse flash aqui em off beleza bom agora eu quero um personagem diferente então vou trocar o DG de A para B vão ser dois personagens diferentes na verdade vai ser um personagem só eu vou colocar ele em duas partes a primeira parte é a cabeça a segunda é o DG aqui que é o B vai ser o corpo beleza vou fazer esse aqui ó o Manic Miner vamos configurar aqui que eu copiei e colei parece um intruso ali o Há gênero o ousa o e o Beleza, deixa eu arrumar aqui o Clear Field, e aqui embaixo, acabei copiando isso. Joia, vamos testar para ver, beleza, o personagem ficou com duas cores, deixa eu colocar ele na cor branca, por isso que eu fiz o fundo aqui na cor preta, joia, vamos testar agora para finalizar, bacana, nosso sprite aí, 16 por 16, beleza, é isso aí, beleza, fizemos bastante coisa, apesar que o nosso código está bem simples, é só isso aqui, os demais ali são os atributos e o desenho do personagem, beleza, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido, e é isso aí, até a próxima galera com mais programação, beleza, não esqueçam de dar um joinha aí no nosso canal, valeu. Tchau. 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 Tchau.